Pessoal, na associação em paralelo, nós podemos fazer algumas observações. Como assim? Qual é a nossa observação? Vamos imaginar que eu tenha somente dois resistores. Somente dois resistores. Isso quer dizer que eu tenho aqui um R1 e aqui um R1 e um R2. Tá, a formulazinha seria, está em paralelo, então, 1 sobre resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente. O que houve aqui? Cadê a minha canetinha? 1 sobre resistência equivalente. Não sei o que houve aqui, não. Espera lá, deixa eu apagar. Né? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1. Está tendo alguma coisa aqui. Não sei o que é. Mas, deixa pra lá. Vamos, eu vou apagar por aqui. Então, vai ficar assim. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R2. Tá bom. Gente, o mínimo múltiplo comum de dois números, ou melhor, um múltiplo comum de dois números, é a multiplicação deles. Então, é R1 vezes R2. Então, espera lá. R1 vezes R2 dividido por R1. Então, entenda. Isto dividido por isto vai sobrar R2. Então, vai ficar aqui lá em cima. R2. Isto dividido por isto vai me sobrar R1. Ah, é o inverso. Se é o inverso, o que nós vamos fazer? Resistência equivalente é o inverso. Então, é o produto pela soma. Produto pela soma. Então, você pode calcular assim, quanto tiver somente quantas? Duas. Tendo duas, você pode calcular assim. Agora, vamos imaginar que eu tenha várias iguais. Se eu tiver várias, vamos pôr assim, várias iguais. Então, se é várias iguais, seria R1 igual a R2, igual a R3, igual a Rn, que é igual a R. Então, como é que ficaria isso? 1 sobre resistência equivalente, seria 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Esse N é o número, então ficaria assim, 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, ou R1 não, vou chamar de R agora, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais N sobre R. Somando tudo isso, vai ficar o seguinte, 1 sobre R1, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R1. número, isso é quanto for várias iguais, beleza?